Se eu tocar bem, eu canto mais ou menos. Vamos, afinal... Não sei quando é que eu quero começar. Haja quem queira cantar E vai comigo ao desafio Haja quem queira cantar Comigo ao desafio Começa no ponto que eu acabo E acaba que eu... Principinho Fofofofenca Fofofenca Fofofofenca Friendinho Fofofenca Fofofofofenca Fofofofenca